Uma dupla de praia, uma dupla de vôlei de praia, o Fluminense, eu disse em termos de pontos, o Fluminense tem 15 pontos, 6 jogos, 5 vitórias, 1 derrota, marcou 18 golos, sofreu 8, tem um saldo de 10. Vamos voltar ao gramado com o repórter Roberto Sander, você Sander. Eu tô aqui com o técnico Carlos Alberto Parreira, tranquilo aqui esperando o jogo começar. Parreira, você disse durante a semana que pra parar Romário só com tiro de metralhadora, não tem outra forma mais amena de parar o baixinho, não? Essa é uma metáfora, né? Ele é quase imarcável, um jogador que tá numa fase excepcional e portanto nós vamos ter que nos desdobrar pra impedir que ele faça os golzinhos dele. Tá aí nesse momento o encontro do Parreira com o Romário. Ok, Sérgio, daqui a pouco eu volto com o técnico Carlinhos, vou tentar ainda falar com ele antes do jogo começar. Perfeito. E o Parreira, que é um estrategista nato, disse que o Romário é hoje o melhor jogador do Flamengo e sem dúvida está numa forma até superior àquela que estava quando foi junto com o Parreira campeão mundial em 94 nos Estados Unidos. Essa é a pergunta que eu faço pra Raul Plasma. Pro seu boa tarde, Raul, pra Flamengo e Fluminense, um clássico que você conhece tão bem como poucos e que já jogou e defendeu tão bem tantos anos as cores do Flamengo. Como é que é essa estratégia aí? O Romário realmente hoje vai ter que ser parado só na metralhadora. Grande abraço, muito boa tarde a você, Raul. Boa tarde, Sérgio, um grande abraço, amigos. Na verdade, o baixinho está numa fase excepcional, quer dizer, mesmo quando não está muito bem fisicamente ele já incomoda o adversário. Imagine agora que vem se recuperando, é claro que a musculatura ainda preocupa de vez em quando, até a semana passada. Havia aí uma dúvida se ele aguentaria ou não o jogo contra o Friburguense, mas mostrou que está inteirinho. O Romário fez três gols e vem aí reforçando o Flamengo. Eu diria a você, Sérgio, que o Romário representa 70% do potencial do time do Flamengo. Isso é uma verdade. Não há aí nenhum menosprezo algum à equipe do Flamengo que está tentando se reencontrar, né? O Carlinhos tentando montar a equipe. E do outro lado o time do Fluminense que vem aí com esperança, se reerguendo também, depois de cair para a terceira divisão. Então isso é complicado. Mas o Parreira conseguiu formar um bom grupo. Quer dizer, há uma diferença ainda de qualidade. O Flamengo é superior ao time do Fluminense. E tem o Túlio voltando a marcar, quer dizer, voltando a fazer as pazes com a torcida. Hoje a volta do Rony, depois de ter passado pela seleção brasileira, mesmo sem jogar, deve chegar com fome de bola também, né? É, é um complemento excepcional. Jogador rápido, quer dizer, a defesa do Flamengo preocupa pelo seu posicionamento. Já mostrou diversos erros contra o Friburguense. Então o Fluminense tem Rony e Túlio na frente. Quer dizer, é preocupante para o time do Flamengo. Então diante disso tudo, Sérgio, eu tenho aí a certeza que nós vamos ter um grande jogo de futebol. Casa é cheia, está cheia. É um complemento fundamental para que tenhamos um grande jogo. Primeira análise, primeiro papo de Raul Blasman aqui pelo Premier. As emoções que você vai acompanhar dentro de instantes. Essa bola vai rolar e você que adquiriu, através do sistema Pay Per View, está acompanhando as emoções do Campeonato Caliocas ao vivo aqui do Maracanã. Sérgio. Romário e Leandro prontinhos para fazerem a bola rolar. Sander. Carlinhos! Carlinhos! Já já vai vir com o técnico Carlinhos. Vai autorizar o Valter. Vamos lá, vamos lá, Sander. Rapidinho com o Carlinhos. Rapidamente aqui com o técnico Carlinhos. Carlinhos, por gentileza, um momentinho antes do jogo começar. Um jogo importante, clima de decisão, né, Carlinhos? Exato. Nós estamos atentos, nós treinamos muito, nós respeitamos o Fluminense. E vamos entrar com toda seriedade, atentos a tudo que possa ocorrer dentro do campo. Aí o técnico Carlinhos, Sérgio. Muito bem. Flamengo e Vasco dividem a liderança do campeonato. Fluminense vem com 15 pontos. Flamengo e Vasco tem 18. O Fluminense tem uma derrota. Flamengo e Vasco estão invictos. O Vasco vai vencendo o Aria. 1 a 0 gol do Zezinho. A gente já já vai mostrar esse gol. O jogo que está sendo transmitido pelo Sport TV com o Luiz Carlos Júnior. Fluminense tudo de branco. O Flamengo vai dar saída. Maracanã com um público maravilhoso. Vamos aguardar o árbitro Wagner Tardelli autorizar. Ele autoriza e a bola está rolando aqui no Maracanã. Você em todo o Brasil acompanhando com exclusividade. A Tirson. Primeira movimentação do Flamengo. Rodrigo. Chegou para destruir ali o Jorge Luiz. Lançamento na frente para o Rony. Pelo impedimento do Rony. Cobrança do Luiz Alberto. Cobrança com o Fábio Baiano. Problema na geral. Os bombeiros se movimentando de forma muito rápida para fazer o atendimento. Há um torcedor lá na geral. Aqui à nossa direita. Vai trabalhando o Flamengo. Esse é o Wagner. Fabão. Faz a inversão com a Tirson. Você está vendo justamente esse tumulto aí. Que é para o atendimento ao torcedor. Vai se mandando o Jorginho. O Paulo César toma a frente dele. Faz a volta. O Paulo César descarregou ali pelo campo do Flamengo. A bola volta com o Wagner. Trabalha o camisa 8 no Flamengo. Empurra na frente. Leandro. Tentativa do Irani. E o Ailton. Gruçal e pegou. Passamos do primeiro minuto de jogo. Estava marcado o impedimento já do Irani. O Flamengo do Flamengo. Sai jogando o Fluminense com o Gelson. Daí para o França. O Fluminense tenta chegar. O campo contrário. Aí o França. Chama a participação do Nonato. Experiente. Nonato vai descendo pelo furo. Jorge Luiz se coloca. Aqui recebe a Rony. O Arthur marca a primeira falta do jogo em cima do Rony. Falta do Fabão. Está aí o Rony. Rony declarou que está cepo para jogar. Foi para o Japão. Foi para o outro lado do mundo. Foi para a Coreia. Ficou no banco. Não jogou. O França ajeita. O França bate bem. E foi uma falta desnecessária. O Flamengo tinha dois jogadores ali. Uma falta para o jogador do Fluminense. De costas. Então não havia necessidade. É um grande cobrador. O França. Representa um perigo enorme. Barreira do Flamengo na frente ali da área. É de certa distância. É da metade da intermediária. Correu para a bola a França. Fez apenas o jogador de ensaiada. A bola acabou tocando na barreira. Sai com o jogo do Flamengo com o Fábio Baiano. Daí para o Rodrigo Mendes. Vai descendo pela direita. Recebe a marcação do Jorge Luiz. Tenta evoluir o Rodrigo. Vai puxando velocidade ali o Rodrigo. Jorge Luiz. O Rodrigo toca pelo meio. Monato acompanhava. Quem sai para o jogo é o Alexandre Lopes. Trabalha o Fluminense. Pelo meio. Jorge Luiz empurrado com falta. Falta do Fábio Baiano. Abertura pela direita com o Paulo César. Vem o Fluminense. Tem o Jean-Carlo aberto. O passe no meio. Faz bem a cobertura. O Jorginho Atilson dá um toquinho na bola. Cobertura faz do Luiz Alberto. Jorginho sai para o jogo. Puxa o jogador Wagner. Empurra com o Rodrigo. Deixando ali a passagem do Atilson. O Rodrigo prende. Vai se posicionando o Leandro. O Rodrigo prende. Joga atrás. Esse é o Jorginho. Com o Leandro ali no pivô. Saiu na marcação dele. O Alexandre Lopes acabou cometendo falta. Que o Wagner Tardelli marcou. Posição de cobrança para o Romário. O Romário que ontem, depois do recreativo, ficou cobrando muitas faltas lá no Flabarra. Aí o Romário. Deixou a cobrança ali para o Rodrigo. Aí o Tom Bruce soltou. E a bola foi pela linha de fundo. O primeiro escanteio do jogo. É para o Flamengo ou pela esquerda? Essa bola que quica ali na frente do goleiro é uma bola muito perigosa. Irã Nildo na cobrança. A bola foi afastada. A tentativa de volta ali do Rodrigo. Vai se movimentando muito com a Misa 7 do Flamengo. Olha a deixadinha no cruzamento. A bola veio no capricho. Bateu na zaga. Tenta tirar dali o Nonato. Vai escapando pelo Fluminense o Jorge Luiz. O passe é cumprido para o Túlio. Tenta na frente. Jean Carlo vai ajeitar com a passagem o Jorge Luiz. A cobertura, Jorginho. O jogo começa a crescer em velocidade. Irã Nildo. Joga pela esquerda com o Leandro. Ele tem a marcação do Paulo César. Aí no Leandro. Busca a jogada pelo meio. Empurra. Irã Nildo. Tentou um toque de chapinha de pé. Sobe para o Romário. Alexandre Lopes e o Wagner Tardelli parou e marcou falta. E o primeiro cartão amarelo para o Alexandre Lopes. Torcedor vai à loucura aqui no Maracanã. Com essa falta no baixinho. Passamos de 5 minutos o primeiro tempo. Zero Flamengo, zero Fluminense. Primeiro cartão amarelo para o Alexandre Lopes. Torcedor do Fluminense fica calado. Torcedor do Flamengo faz festa. O Romário ajeita. A bola é frontal e muito próxima da linha da grande área. É um ótimo momento para o Flamengo. Camisa 4 do Flamengo. Alexandre Lopes. E aí o Ailton Brusque vai posicionando. Falta foi do Alexandre. Primeira falta mais perigosa ali em direção ao gol do Flamengo. Romário ajeitou com muito carinho. Barreira do Fluminense dentro da área. Expectativa no Maracanã. Quase 6 no primeiro tempo. Zero a zero. Romário na cobrança. Bola toca na barreira. Escanteio de novo. E mais uma vez Iranildo vai pela esquerda para cobrar. Campeonato Carioca 1999. Confirmação do cartão aí do Alexandre Lopes. Iranildo na cobrança. Palavra vem muito aberta. Tentativa do Romário no alto. Quem chega por ali é o França. Sérgio. Sander. E a estatística de Flamengo e Fluminense. 328 jogos. 118 vitórias do Flamengo. E o Fluminense. 104 do Fluminense. E 106 empates. O detalhe. Tem mais empate do que vitória do Fluminense. Dois a mais. Já passamos de seis minutos. Rony. Com tudo na velocidade. A cobertura ali. Do Luiz Alberto. Tudo trombou. Chega o Fábio Baiano no auxílio. Luiz Alberto se posiciona na frente. O Fábio prende. Soltou ali com o Wagner. Fabão. O Flamengo vai trocando passos no seu campo. E a falta em cima do Fábio Baiano. Vamos ver o gol do Vasco. Gol do Zezinho. Luiz Carlos Júnior narrando. Campeonato Carioca para você. O Vasco é o líder. Olha o gol. Gol. Bola vem cruzada na área. Tentativa ali do Flamengo. A bola tirada. O gol do Zezinho. Na rua Bariri. E o Zezinho marcando o seu quarto gol no campeonato. Vasco 1, a área 0. Rodrigo Mendes. Jorginho toca com o Wagner. Atirson. Vai junto com ele ali o Rodrigo Mendes. Ainda o Atirson. Leandro. Foi dominado pelo França. Giancarlo empurra na frente com o Rony. Sempre com a velocidade. A falta marcada. Falta em cima do camisa 7 do Fluminense. Ele pede cartão ali. O hábito apenas limita-se a posicionar. A falta para ser cobrada. Giancarlo cobra para trás. França. O Dair deixou passar. Bola chega para o Nonato. O Dair trabalha agora. Jogo rasteiro. Jorge Luiz tentou deixar de ir para o Túlio. Deu de zagueiro ali o Jorge Luiz. Fábio Baiano. Recuou com o Wagner. Bola chegando para o Atirson. Trabalhando no meio. Lateral esquerdo. Agora a bola aperta. Pena esquenta com o Rodrigo Mendes. Carlinhos já se levanta. O Parreira ainda não chegou na sua área reservada ali. Insiste Wagner. Ailton Cruzia saiu. Ficou no meio do caminho. O Gelson deu a volta. Corte ali em cima do Leandro. Sai para o jogo com o Monato. Estamos quase com 9 minutos do primeiro tempo. Já, já. Quero ouvir a opinião do Raul. Olha a tranquilidade que o Parreira está ali. Veio o Fluminense com o Rony. Encarou a marcação. Cortou para o meio. Cruzamento. Foi muito ruim. E a bola vai saindo. Lá no fundo do campo. Saiu em lateral para o Flamengo. Raul. É, o jogo ainda não esquentou na verdade. Embora o Flamengo já se mostre mais presente, né? Quer dizer, mais em cima. Criou algumas situações já. O Fluminense responde à base do contra-ataque. Apostando na velocidade aí do Rony. Na presença do Túlio. Que, aliás, já teve até uma oportunidade. Porque o Flamengo estava marcando mano a mano. Se não me engano, o Fabão apenas dava combate em cima do Túlio. Um dos raros ataques do time do Fluminense. Contra-ataques. O Flamengo está mais presente. Apostando mais aqui do lado esquerdo. Sempre com o Rodrigo. Você viu uma tentativa que deu errado. Mas o Adilson e o Rodrigo por aqui. Estão tentando chegar aí mais rápido ao gol do Fluminense. Mas o jogo ainda é morno. Giancarlo. Odaí. Nonato vem pela esquerda. Vem o Fluminense. Marcação do Fábio Baiano. Cruzamento para a área. Luiz Alberto tirou de chapa. Iranildo matou no peito e botou no chão. Já passamos de 10 minutos de jogo ao primeiro tempo. Flamengo e Fluminense empatam 0x0 aqui no Maracanã. Romário toca de cabeça. Leandro devolução pelo meio. Romário. A tentativa era com o Rodrigo. A bola foi tocada ali. No meio do caminho pelo França. E a lateral, Paulo César na cobrança. Aí o Paulo César encosta o França ali. Fica na dúvida para quem bater. O França se desloca, recebe. E já tenta inversão lá pela esquenta com o Monato. Num campo onde não tem ninguém. Está absoluto ali o Monato. Agora chega o Fábio Baiano. Ele procura o Rony. Cara, marcação, Fabão. Último toque do zagueiro do Flamengo. É lateral para o Fluminense. Duas bolas no campo não dara. Lateral para o Fulco. O Monato na cobrança. Está aí o Wagner Tardelli. Rony. Ainda o Rony falta. Vai sair cartão agora, hein? Tem que sair. E não saiu só por trás a falta. Ficou empurrando ali o Fabão. É, ficou bem clara a falta. Você viu o empurrão por baixo também. Deu um cutucão, né? E houve a falta. Quer dizer, uma falta que leva a um certo perigo. Desde que seja executada direta. Porque na primeira tentativa que aconteceu, mais ou menos dali, houve uma jogada ensaiada, mal executada. Por isso o Fluminense não conseguiu fazer nada. Agora direto. O França tem o pé calibrado, Sérgio. É verdade. Ajeita o França. 11 minutos e meio. Vai para a cobrança. Chutou direto. Bateu na barreira. De novo o França. Outra vez na barreira. Chega o Romário no auxílio. Falta do Gelson. E vai sair cartão, hein? Cartão amarelo para o Gelson. Aí é aquela coisa do critério, né? Cada árbitro tem o seu critério, né, Raul? É o que vale para uns, não vale para o outro. O que vale... Em um momento já não é marcado em outro momento. E o tucão que o Fabão deu no Rony foi parecido com o que o Gelson deu no Romário. É confuso. Não há critério. Exatamente isso que tem acontecido sempre em todos os jogos. Cartão amarelo para o Gelson. Você confere o segundo do jogo. E os dois zagueiros do Fluminense, com 12 minutos, já estão advertidos com o cartão amarelo. Isso pode ser ruim para o Fluminense. É, isso pesa, preocupa. O jogador já não vai com tudo, né? E o Flamengo pode tirar proveito disso. Olha o lançamento para o Jorge Luiz. Rony está na área. O Turing vai se posicionando também. O Jorge Luiz espera um pouquinho. Marcado pelo Fabão. Busca a jogada pelo meio. Ficou sem espaço. Chamou Nonato. Trabalha de pé direita. A bola vem cruzada. Para o outro lado com o Paulo César. Vai evitar sair do Paulo César. Caprichou no cruzamento de pé esquerdo. A bola vai chegando com o Giancarlo. Tocou de cabeça para trás. Deu de zagueiro ali o Giancarlo. Jorge Luiz conserta Nonato. O França pede o cruzamento. É para o Rony. E a bola passa e vai pela linha de fundo. O Fluminense jogou de um lado, jogou do outro. E você viu ali que o Flamengo tinha quatro jogadores dentro da grande área. Apenas um atacante do Fluminense, o Rony. E a defesa do Flamengo toda mal posicionada. Quer dizer, marcando sempre muito a bola. Aliás, o Clemer já se referia a isso. A defesa do Flamengo marca sempre a bola e deixa o jogador adversário sozinho. Então, acontece novamente. Quer dizer, o Flamengo ainda não corrigiu esse defeito. Está sentindo o Leandro. Está sendo atendido dentro do gramado. O Wagner Tardelli está permitindo o atendimento e não solicitou ali a maca móvel. Premiere no Campeonato Carioca. Fiat Maré. O carro do ano 99. Cobrança do Clemer. Na Rua Bariri, Vasco 1 ou Laria 0. Gol do Zezinho. Tivemos resultados de ontem. O Botafogo aqui mesmo no Maracanã. Venceu. Ufa, ufa. O Botafogo venceu uma. Venceu o Bangu por 2 a 1. O americano venceu. Jogando em conselheiro Galvão. O Madureira também por 2 a 1. O Botafogo só tinha vencido o Itaperuna no mesmo placar. 2 a 1 no primeiro jogo. Hoje temos Itaperuna e Friburguense. A bola está rolando no norte do estado. 0 a 0. Confirmando o Rua Bariri, Vasco 1, Laria 0 aqui. Estamos já com 14 minutos e meio. Flamengo 0, Flamengo 0. É o Campeonato Carioca 1999. Sander. E esse jogo é o confronto do ataque mais positivo do campeonato. Até esse momento que o Vasco fez um gol agora. Fluminense e Vasco estavam empatados. 18 gols cada um. Contra a defesa menos vazada que a do Flamengo. O Flamengo tomou 3 gols apenas. Perfeito. Detalhes aí do Roberto Sander. Alexandre Lopes. França orienta para jogar com o Gelson. Ele prefere o lançamento na frente com o Túlio. Boa jogada. O Túlio cortou de cabeça. A Clemer chegou. Atilson. Giancarlo tomou dele. Paulo César. O Fluminense está com mais disposição. Bola com o Rony. Tem espaço. Pode bater para o gol. Bateu o Rony. A bola sai para a esquerda do Clemer. Está chegando o Fluminense, Raul. O Fluminense esquentou mais rápido do que o time do Flamengo. Que já tinha criado algumas situações. Poucas situações. Não claras de gol. Mas era mais presente o time do Flamengo. Jogando aqui pelo lado esquerdo com a Atilson. E com a presença do Romário mais dentro da área. É difícil para o adversário. Mas agora o Fluminense já conseguiu se armar aqui no meio campo. Já faz uma saída muito mais rápida de bola. O posicionamento do Rony e do Túlio. Quer dizer, é um posicionamento perfeito. E a defesa do Flamengo ainda batendo cabeça. Mal posicionado. Oferecendo ao ataque do Fluminense todas as condições. Falta foi do Odair no meio campo. Sai para o jogo o Flamengo com o Rodrigo. Abertura com o Atilson. Romário está na área. Cruzamento veio. Leandro Antistemi. França subiu e cortou o escanteio. É o terceiro escanteio para o Flamengo. O Fluminense não teve nenhum ainda a seu favor. Como você reviu o cruzamento do Atilson e a subida do França. Agora aqui o lado esquerdo do Flamengo. Está muito bem, né? Porque não tem marcação. O Fluminense não marca. Não tem cobertura. Quer dizer, o Gels Barihazi não sai para fazer a cobertura na subida do Paulo César. Por aqui tem uma avenida que o Flamengo está explorando. Cruzamento do Iraniudo. Olha a sobra do Romário. Está sozinho na área. Tem um bolo de jogadores. Tentou limpar. Bateu para o gol. Bateu em cima da zaga. No Fluminense. Leandro chega por ali. O Wagner Tardelli estava muito próximo do lance. O Ágito estava muito próximo do lance. Sinceramente, do meu ângulo aqui, eu não vi nada. É, ficou difícil. Agora os jogadores do Fluminense deram uma bronca no Leandro. Para simular aí uma penalidade máxima. Fogiu aí. Não houve nada. Não houve nada. Vem o Fluminense com o Rony. Pegou muito mal na bola. Apenas tiro de meta para o Kleber. São as emoções do Campeonato Carioca 1999. Um público maravilhoso aqui no Maracanã. Nesse domingo de Páscoa, sétima rodada. Através do sistema pay-per-view. Você está acompanhando em todo o Brasil. Fla-flu. Sérgio. Informações com o Roberto Sander. E sobre o Rony, que acabou errando esse chute agora, existe uma preocupação muito grande em função dessa viagem que ele fez à Ásia pela seleção brasileira. Teme-se que ele sinta um certo cansaço. Mas existe uma confiança muito grande no jogador Roger, que teve uma participação brilhante no último jogo, fez dois gols e deve entrar no segundo tempo. Perfeito, Sander. Iranildo. Leva a marcação do Otair. A bola saiu para o Flamengo. Iranildo vai para a cobrança. Preferiu deixar ali para a chegada no Fábio Baiano. Junto ao Reinaldo Barros. Bandeira que corre do lado de lá. Jean-Carlo. Olha a sobra de bala do Túlio. Ele encosta até o jogador que é França. Vai carregando o França. O Jorge Luiz levanta o braço e pede. Aí no França. Procura o posicionamento do Paulo César pela direita. Recebe com uma folga ali o Paulo César. Pode até ver cruzamento. Ele preferiu rasteiramente tocar e ir de novo com o França. Vai chegando o Daí. Esse é o Jean-Carlo. Toque pelo meio com o Rony. Se antecipou ali o Luiz Alberto. Tomou a frente dele o Jean-Carlo. E retomou pelo Fluminense. Jorge Luiz. Bateu direto para o gol. Bola sai à direita do Klemmer. Aí o Jorge Luiz. E o Klemmer que vai para a cobrança do tiro de meta. Já passamos de 19 minutos no primeiro tempo. Fábio Baiano. Esse é o Iranildo. Deixou de novo pela direita com o Fábio Baiano. Cruzamento pra ele. Aí o Tom Cruise com tranquilidade. Defendeu e já faz a reposição até o França. Zero Flamengo, zero Fluminense. São Paulo, a portuguesa do técnico Zagallo. Vai dando uma goleada no Corinthians. 4 a 2. Fábio Baiano. Rodrigo Mendes. Atirson. Paulo César simplesmente tomou dele. Jean-Carlo. Bola no fogo ali para o Nonato. Corta pelo meio o Nonato. Sai da falta. O Fábio Baiano acabou cometendo. O Wagner Tardelli paralisou e marcou. Já passamos de 20 minutos. Primeiro tempo de jogo. Maracanã. Flamengo, zero Fluminense, zero. Raul. Olha, o jogo ainda não esquentou. Não é o Flamengo dos sonhos ainda. Pode até acontecer, mas de qualquer forma o Flamengo encontrando certa dificuldade em marcar a sua zaga ainda muito fraca. Não consegue se posicionar muito bem. O time do Fluminense tentando, crescendo na partida. Você vê que ele já está mais ousado. Saindo muito bem. O Rony se movimentando, recebendo a bola. O Fluminense crescendo. O Flamengo no mesmo nível de quando começou o jogo. Não apresentando nada. Não está progredindo na partida. Falta do Rony. E a falta agora do Odair em cima do Iranildo. E o França levou um cartão amarelo por reclamação. O França pediu o cartão amarelo. Ele está insistindo desde o início do jogo. Embora ele seja, até o momento, o principal jogador do Fluminense. É um jogador que vem reclamando muito. Pediu o cartão amarelo. E isso complica a situação do seu time. Fica pendurado. Já não é o mesmo jogador. Para jogar com preocupação. Temos 21 minutos e 3 jogadores do Fluminense já advertidos com o cartão amarelo. Esse último, o França. Já levaram também o cartão o Gelson e o Alexandre Lopes. Olha o Wagner. Abre com o Rodrigo Mendes. Vai passar por ele o Artista. Rodrigo bateu para o gol. Aí o Tom Cruise. O que é isso? Ele foi para pegar. Agora levantou a mão direita e pediu desculpas aos companheiros. O goleiro do Fluminense deu muita sorte. Porque se ele toca... Aliás, tocou na bola, né? Não tive impressão, não? Quase. Mas de qualquer forma, se ele toca na bola, a bola sobraria. Mas ele deu sorte da bola ter passado direto. Porque senão ele teria dado rebote e o Flamengo teria uma situação excelente para marcar. Sérgio, e se o jogo não esquentou ainda dentro de campo, como disse o Raul há pouco, aqui do lado de fora também não. O Parreiro, o Carlinhos, por enquanto bem tranquilos, orientando os jogadores, mas sem grandes performances. Como a gente vê normalmente aqui os técnicos gesticulando, enfim, num clima meio frenético aqui, tentando passar as informações para os seus jogadores. Por enquanto, muita calma entre os técnicos. Colômbia de bola vazia ali, que o Elton Cruz reclamou e a bola foi trocada agora. Friburguense marca o primeiro gol na partida contra o Itaperuna. Friburguense 1, Itaperuna 0. É mais um jogo que está rolando pelo Campeonato Carioca 1999. Taça Guanabara, sétima rodada. Aí o Fluminense, chute a gol, o Klemert. Apenas observou e contra a golidade catou. Campeonato Paulista, o Guarani vai vencendo ao Rio Branco por 2 a 0. Gols de Júlio César e César você vai tendo também informações do Campeonato Paulista 1999. Rodrigo Mendes. Cruzamento na frente. Bola chega com o Atilson. De novo o Rodrigo, ele trabalha pelo Fá. Chegada do Fábio Maiano no pico da grande área. Fez cruzamento. Sobeu para cortar o França. Insistiu a Atilson. A bola chega com o Rodrigo, mas ele está totalmente impedido. Impedimento marcado pelo árbitro Wagner Tardelli. Estamos com 24 minutos aqui no Maracanã. A cobrança do Ailton Cruz. Subiu de cabeça o Wagner. O Daír, Jean-Carlo. Está caído o Rony. Está caído o Rony. Jogo parado aos 24 minutos e meio. Discussão do França ali com o Romário. O França está com todo o gás hoje, né? Normalmente ele não é assim. Hoje não. Hoje ele está tomando aí a iniciativa de fazer reclamações, reivindicar e uma série de coisas, né? A gente está com... Aliás, o França, de uns tempos para cá, se tornou uma espécie de líder. Ele que nunca foi no Vasco. Esse líder que aparenta ser, pelo menos, no Fluminense, que também tentou ser no Botafogo, né? É verdade. Por isso que eu estou dizendo, Ismael, eu estou estranhando o comportamento do jogador. Enquanto você rever o lance, olha o choque ali, né? Das costas. Atingiu o jogador de Fluminense, que sentiu mais nada grave, está retornando aí. Olha só. Olha os dois aí. Tem uma encrenca aí. Discussão ali está calorada do Romário. E do França. Discussão está calorada. Leandro chega ali também com o direito de empurrão. É, para mim, pode ser também uma provocação para cima do Romário, que é o jogador mais importante do jogo. Evidentemente, ele vai para cima, faz a pressão para ver se o Romário embarca em uma expulsão ou coisa parecida. Quer dizer, é uma tentativa, faz parte do jogo. Mas o França, como nós já dissemos, a gente estranha o comportamento dele, que ele não tem esse temperamento. Está tendo hoje. 26 minutos de jogo. Jorginho. Aliás, o toque ali foi do Fabão. Eu acho que ele estava um pouco mais afeita. Esse é o Fábio Baiano. Entrou com tudo ali o Alexandre Lopes em cima do Leandro. Recuperação do Flamengo. Vai tentando se mandar o Wagner. Falta. Falta do França. E agora está expulso o França. Ele já tinha cartão amarelo. Ele já tinha cartão amarelo. Uma falta dura, calçou por trás do França. Uma falta para cartão amarelo. Como ele já tinha, o amarelo levou o vermelho. E está expulso o França. Está expulso o França aos 26 minutos. E não foi muito difícil de... Enquanto você vê a confirmação do cartão vem nele para o França. Quer dizer, estava já pedindo desde o início do jogo, quando pediu o cartão amarelo. Quer dizer, provocando muito, entrando num clima hostil com o Romário. Tentando provocar o jogador do Flamengo, mas acabou no prejuízo. Quer dizer, não leva nada a isso. Ele já acabou pedindo a sua expulsão também. Depois a gente parece que estava adivinhando isso. Exatamente. Falamos muito tempo durante... Sobre isso, né? Sobre o comportamento do França. Fluminense vai jogar com menos um a partir de 27 no primeiro tempo. É incrível como... Dá para perceber que ele seria expulso. Quer dizer, pedindo o tempo todo. No primeiro tempo. Ainda um jogador que estava bem na partida. Muito bem posicionado, comandando o seu time. Exagerou nas reclamações e acabou. Seu dispulso depois de cometer uma falta. E o Parreira nem olhou para ele. Ele agora que vai falar igual o Parreira. O Parreira nem olhou para ele. Ele está tentando se justificar ali com o Parreira. Exatamente. Pediu desculpas ao Parreira. Está ali argumentando com ele. O Parreira tranquilo. Não chegou a dar nenhuma bronca nele, não. Zero Flamengo, zero Fluminense com o França expulso aos 26 minutos. Fábio Baiano. Olha o Fábio Baiano. Cruzamento rasteiro. Tira o Daniel Gelson. Agora cada jogador do Fluminense vai ter que dar um 11 avos a mais, né, Raul? É verdade. A expulsão aconteceu já no primeiro tempo. Tem muito jogo pela frente. O time do Fluminense vai sofrer o desgaste físico. O Flamengo pressionar muito. Quer dizer, tem tudo aí para conseguir uma boa vitória. Iranildo por trás. Outro cartão amarelo. Primeiro para jogadores do Flamengo. Iranildo, camisa 10. Falta do 10 do Flamengo. Em cima do 10 do Fluminense. Falta no Giancarlo. Você está revendo aí como é que Iranildo chega ali e derruba o Giancarlo. Que escapava ali pelo meio. Quase 29. Só o Flamengo não retribuir, né, porque os cartões estão aparecendo. Você vê aí o do Iranildo, o número 10. Pode acontecer até uma expulsão pelo lado do Flamengo. Paulo César. Zero Flamengo, zero Fluminense. O Turo Tarnal é pedindo bola. Paulo César aprende. Tem três jogadores ali na marcação. Ninguém auxilia. Aí no Paulo César. No Rodrigo Fala, tomou. Atilson sai para o jogo com o Wagner. O Flamengo tem pressa agora. O Wagner vai se mandando. O Rodrigo Mendes pela esquerda. A bola ficou ali nos pés do Odaí. Tentativa do Fluminense pela direita. Agora Giancarlo lançamento para o Túlio. Impedido o Túlio. O Gleiber rapidinho cobrou. Fábio Baiano. Estamos caminhando para 30 minutos. Olha a bola com o Romário. Está na área Romário. Tentativa. A bola bateu ali no jogador do Fluminense. Jorge Luiz vem no auxílio. Os jogadores do Fluminense agora pressionam o árbitro. Queriam um cartão amarelo aí para o Fábio Baiano. Alguém acabou tocando ali com o pé na cabeça do Fábio Baiano. Eu acho que ele vai dar. Vai esperar o jogador levantar. Olha aí. Exatamente. O cartão amarelo portanto para o Fábio Baiano é o quinto cartão do jogo. Quinto amarelo. Já tivemos um vermelho para o França. Desse ritmo aí não seria nada demais se tivéssemos aí algumas expulsões. Ou pelo menos uma expulsão ou duas a mais. Porque o clima é esse aí. O clima é tenso. Embora não seja um jogo de muita velocidade. Mas o clima é tenso dentro do campo. Muitas faltas. O jogo é muito truncado, parado. Gelson. Zero Flamengo, zero Fluminense. Rony. Entra por baixo o Luiz Alberto. É lateral para o Fluminense. Barreira vai dando ali as suas instruções. Outra falta agora do Atirson em cima do Rony. Jancarro pede ali que a torcida se manifeste. Vem bola na área do clima. Zero Flamengo, zero Fluminense. Jancarro na cobrança. O toque de cabeça. É a bola vai pela linha ali fundo. Rony tocou de cabeça. E uma prunca ali com o Luiz Alberto da Nazaga. É o Odair agora faz a função. Pelo menos o posicionamento é esse. Que o França fazia. E o Fluminense recompõe ali atrás. E pelo menos está tentando fazer isso. Rodrigo Mendes. Somos quase com 32. Você vê aí o placar. Zero Flamengo, zero Fluminense em primeiro tempo. Iranildo. Fábio Baiano. Iranildo tocou de cabeça para o Coro Leandro na área. Ele acabou empurrando ali o zagueiro Alexandre Lopes. O Parreira disse antes do jogo, Raul, que ia tentar matar a jogada do Iranildo. Porque ele sente que o Iranildo é o homem organizador de jogadas do Flamengo. Matando a jogada do Iranildo, ele estaria deixando o ataque do Flamengo sem ter a recepção de bola. Está certo, Parreira? Está certíssimo. Porque o Iranildo, na verdade, é o único jogador que arma jogadas aí. Tanto é que contra o Friburguês, nós vimos o Romário vindo para tentar ajudá-lo. Porque você não consegue jogar 90 minutos, indo na armação e chegando na frente. Quer dizer, mesmo ele com esse corpinho todo aí bem preparado fisicamente, é humanamente impossível resistir no mesmo ritmo durante 90 minutos. É preciso ter uma companhia, um companheiro que faça também o seu trabalho. Para que exista uma divisão de esforço, né? Mas não, se ele conseguir marcar o Iranildo, o Flamengo dificilmente andará. Jean-Carlo. Nonato se apresenta. Próximo dele o Túlio. Aí no Nonato prendendo, marcado pelo Fábio Baiano. Tenta arrumar um espaço ali o Nonato. Ótimo passo, Jean-Carlo tentou por Rony. Túlio já estava impedido e o árbitro paralisou e marcou. O Jorge Luiz, que já tem uma característica defensiva, jogador que vem compor o meio campo, vem mais ainda com a falta do França, vem mais na proteção. Confirmando o Friburguense, um Itaparulmo a zero. Vasco, um, o Lari a zero. Aqui, zero a zero no Maracanã. Nos jogos de ontem, o americano venceu o Madureira por 2 a 1 e o Botafogo bateu o Bangu por 2 a 1. Rodrigo Mendes. Iranildo. Tentou servir o Romário. Não chegou uma bola limpa no Romário ainda. Jorge Luiz. Busca Túlio. No mano a mano. Se deu melhor a mil, Jorginho. Wagner. Atirson. Convocado pelo Vanderlei para a seleção sub-23, a seleção olímpica. Bateu Atirson para o gol. Tanto ele quanto o Rony estão jogando com um incentivo especial. Vão enfrentar a seleção americana em Brasília. É, o Atirson teve uma grande fase no Flamengo no início, quando ele entrou no time principal. Depois caiu em função também de muitas contusões. Acabou indo para o Santos. Quando voltou, voltou. Aliás, o Santos já se recuperou fisicamente, tecnicamente. Voltou o Flamengo numa grande fase. Tem tudo para chegar até a seleção principal. Se bem que a posição, nós temos aí inúmeros jogadores. Nosso problema é do lado direito, não do esquerdo. É verdade. Mais uma vez o Turing pedido. No lado direito. Estou vendo o dia que nós vamos colocar no jornal. Assim, procura-se. No lateral direito, o ala direito. Porque na verdade está muito difícil. O lado esquerdo aqui aparece toda hora. Quer dizer, bons jogadores. Jogadores de nível de seleção. É a opinião do Raul Plasma aqui no Premier. 35 de jogo. Irianildo foi ensanduichado ali, mas ficou por isso mesmo. E você viu a marcação que o Parreira pedia e queria executar dois jogadores do Fluminense em cima do Irianildo. Nonato deixa a bola com o Alexandre Lopes. O zagueiro toca de balcanhar, voltando com o Monato lateral esquerdo no furo. Lançamento cumprido a bola com o Túlio, mas vai chegando o Fabão. Um tanto no rolado, o Fabão. O que é isso, o Fabão? Sérgio, não é querer pegar no pé, fazer crítica toda hora em cima do mesmo jogador ou em cima da zaga do Flamengo. Você viu aí já o lado técnico do jogador. Quer dizer, a dificuldade com que ele teve para dominar a bola. E não conseguiu. Ele brigou com ela. Quer dizer, é impossível você formar ou exercer um bom futebol, jogar um bom futebol preocupado de uma zaga que não tem a menor qualidade. Essa que é a verdade. Eu sinto muito ter que dizer isso, mas é a verdade. Se posiciona muito mal a dupla de zaga. Individualmente também não tem recurso técnico. Quer dizer, o Flamengo merece os jogadores com melhores condições. A torcida que está aqui merece ver coisa melhor. Esse canteio para o Fluminense. Agora é a vez da torcida do Fluminense cantar e a torcida do Flamengo está calada no Maracanã. Torcida do Flamengo que é ampla a maioria. É encruzamento para a área. Tirou dali o Leandro que veio auxiliar a zaga. Se antecipou o Paulo César na frente do Romário. Romário vem para a marcação. O Paulo César dá uma de lateral esquerdo. Deixou com o Nonato. Na área o Túlio pediu. O cruzamento veio para o Rony. Ele deixou passar. O zagueiro Alexandre Lopes deu uma de ponteiro direito. Tentou cruzar em cima do Atilson. A mão lá bateu. Volta aí do Alexandre. Não tem que aguente nenhum de atacante. Fica preso ali na jogada. Chegou o Rodrigo. Último toque foi do Alexandre. Depressão do último toque. Isso é do Atilson. Mas o Flamengo tem velocidade. Coenho da Nildo. Vai se mandando o Flamengo. O toque pelo meio. Deixou passar. E é chegando o Romário. Chegou o Nonato. E joga para fora. Uma velocidade impressionante do time do Flamengo. E a bola não chegou para o Romário. 37 de jogo. Primeiro tempo. Iranildo vai ajeitar pela direita. Fábio Baiano. Bola bateu no Jorge Luiz. Rodrigo Mendes. Iranildo pela direita. Busca a linha de fundo. Cruzamento. Aí o Tom Cruise. Uma bola lançada pelo Fábio Baiano. Ótima defesa do goleiro. Tricolor. Outra vez escanteia o sexto para a equipe do Flamengo. Cruzamento na área. Aí o Tom Cruise de soco tirou. Em contra-ataque do Flú. Túlio toca pelo meio com o Rony. Leva a marcação do Atilson. Sobra de bola com o Túlio. Abertura pela direita com o Giancarlo. Uma bola muito comprida. O Giancarlo vai sozinho para a área. E o Giancarlo chega por baixo. No corte, Rodrigo Mendes. Mas a bola, determinada pela arbitragem, é tiro de meta apenas para o Flamengo. E o Giancarlo vai à loucura ali com o Bandeira. Reginaldo Pinguim marca dois gols no jogo contra o Itaperuna. Portanto, agora o Friburguense três. Itaperuna é zero. Olha o toque de cabeça. E o Tom Cruise. A primeira grande chance do Romário de cabeça. Deu um tapa na bola, jogou pela linha de fundo. Apertou o Flamengo. O jogo cresceu em emoção. Olha só o Baixinho na cabeçada. E o Ailton Cruz fazendo uma defesa difícil. Para você, Betinho, eu falo primeiro. O cruzamento do Rodrigo foi no capricho. E o Baixinho subiu. Com o Ailton Cruz dando de tapa na bola. Fábio Baiano no cruzamento. Olha só a bola de bola. É do Flamengo, Romário. Romário Pitbull. Romário do Flamengo marcou o nome do gol. Martinho era isolado do Flamengo, Romário. Ele tocou na bola duas vezes em direção ao gol. A primeira proporção no escanteio. E agora na sobra, Romário de pé direito. Mandou uma bomba, bomba rasteira no gol para o Ailton Cruz. Romário aos 39 do primeiro tempo. Romário, camisa 11. Agora Flamengo 1, fume nesse zero. Raul. A gente poderia chamá-lo de predestinado, que a bola chegou sempre onde ele está. E ele estava praticamente sozinho. Mas eu posso dizer a você que ele se posiciona muito bem. Ele sabe esperar a sobra. Ele joga com toda a técnica que tem, mas sabe aproveitar a sobra, o defeito. Ele joga no erro do adversário. E mais uma vez estava solto. Bateu firme, sem chance nenhuma, Sérgio. Romário Pitbull no Flamengo. Flamengo 1, fume nesse zero. Na comemoração, Sérgio, Romário imitando o cachorro de quarto, latindo, fazendo uma festa incrível. E esse foi o nono gol do Romário no campeonato. 172 gols agora com a camisa do Flamengo nesse jogo de 1.200 que o Romário está fazendo. Está impedido o Romário. Ele queria muito fazer o gol. O gol no jogo 200 dele. Olha, o Roger vai para aquecimento. O Roger vai para aquecimento. Já passamos de 40 minutos, quase 41, aqui no Maracá Flamengo. 1, Fluminense 0. Você está revendo, o Romário estava realmente impedido. Torcedor do Flamengo, que andou meio calado agora. Solta a voz aqui no Maracanã. Rony. Cruzamento para a área. Olha o Túlio, recebendo o Túlio. Marcado ali pelo Fábio Baiano. Aindo o Túlio na área. Está valendo tudo ali na área do Flamengo. Você não soube estar impedindo aquele lance anterior, não, Rony? Aquele lance eu achei na mesma linha, Sérgio. Mesma linha, né? Então tá. Vai se mandando o Flamengo para o Wagner. O Fluminense vai mudar. Vai sair o Rony. Olha a velocidade. O Romário limpou. Ela bateu ali no Paulo César. Olha a sobra do Iranildo. No cruzamento, tira ali o Gelson. Vem buscar o Rodrigo. O Romário recebe de novo. No bico da grande área. Faz jogada pelo alto. Tirou o Daí. Torceda no Flamengo. Vai empurrando o time para frente. Jorginho. Desce o Iranildo. Ele conduz, prende, toca atrás de novo. Wagner. Atilson pelo meio. Rodrigo Vete pela esquerda. Vai chegando o Paulo César. Atilson toca na bola e o lateral é para o Fluminense. Na Rua Bariri, o Olari empatou. Darcy. Olari a 1, Vasco 1. E olha a festa que o torcedor do Flamengo faz. É um coro de palmas aqui no Maraca. Vai girando pelas arquibancadas. Vai girando também pela geral. O Olari parece que sentiu uma contusão. Sentiu a virilha, o Olari. O José Sérgio, o Olari acabou de descer aqui as escadas do túnel do Fluminense. Sentindo a perna esquerda. Visivelmente cansado. Talvez sentindo aí essa viagem longa até a asa. E eu acho que levou uma pancada ali na perna também. Entrou, portanto, o Roger. Menino 18 no lugar dele. E fez uma partida espetacular contra o Itaperuna. O Daíro. Paulo César Flamengo. Um gol de Romário. O Fluminense zero. Estamos quase com 43. Iramildo. Rodrigo Mendes. Vai se mandando o Rodrigo. Cruzamento. O Ailton ficou. Iramildo pegou do outro lado. Rolou pra trás. Chegada do Jorginho. Bateu fraquinho. Tira da linha a zaga. Vai se mandando o Fluminense tentativa. Foi empurrado ali. Empurrado o Roger pelo favor. Premier no campeonato carioca. Real Master do Banco Real. Isso é importante. Roger com o número 18. E o Rônici saiu ao número 7. Giancarlo. Odair. Túlio. Jorge Luiz. O Zubinense vai trocando o passo. O Flamengo tá fechado no seu campo. Paulo César. Romário marcou os 39. Estamos agora com 44. Fica sentindo ali o Wagner. Falta em cima do camisa 8 no Flamengo. Doutor José Fernando vai entrando no gramado pra atender ao jogador do Flamengo. Sérgio. Vai, Sander. E a provocação da torcida do Flamengo. Aí, o Aú. Romário é pitbull. Túlio é vira lata e Romário é pitbull. Tá certo. Em tempos de cachorro que tão mordendo aqui no Rio de Janeiro à vontade. Torcida do Flamengo pega no pé da torcida do Flamengo. Tá mandando o túlio de vira lata e o Romário de pitbull. Wagner. Justo esse 1x0 pro Flamengo no primeiro tempo, Raul. É, o Flamengo conseguiu as melhores situações, né. Ataca sempre muito bem aqui pro lado esquerdo. Insiste muito por aqui. Porque é o melhor caminho. Quer dizer, não há cobertura. O Paulo César sai muito. O Atisson tem muito fôlego. Velocidade. Olha aí. Iranildo. Tentativa com o Romário. Tomou a frente dele ali o Gelson. Jean-Carlo toca pra trás. Paulo César chega por ali. O Wagner na dividida também. Ouve falta. Rapidinho o Gelson dobrou. Jorge Luiz. Nonato. Até os 26, o Flamengo estava bem no jogo com o França. O França saiu do gramado expulso. O Flamengo tomou contra, né, Raul? É, claro que houve um prejuízo enorme pro tipo do Flamengo. Mas o estrago poderia ser pior. Porque o Flamengo continua ainda bem organizado dentro do possível, evidentemente. Mas enquanto o tempo vai passando, o desgaste vai ficando... Olha aí. Olha o Atisson. Liga de fundo, cruzamento à meia altura. Tirou o Gelson. O Maracanã é um campo muito grande. Com um jogador a menos. Olha, pesa uma barbaridade. Representa um prejuízo enorme. Mesmo assim, o posicionamento do Fluminense é muito bom. Quer dizer, um a zero até tá de bom tamanho pro time do Fluminense. Virando esse primeiro tempo. É, o gramado do Maracanã tem as medidas máximas, né? 110 por 75. Levantando esse rodai. Começa uma chuva aqui no Maracanã, mas parece que é chuva de nuvem passageira, né? Porque não tá dando a impressão de estar fechando o tempo, não. O lado direito aqui das caminhões de rádio tá fechando. O lado esquerdo tá clarinho. Mas começa uma chuva miúda aqui no Maracanã. Você tá vendo na imagem aí do refletor? Temos informações que na Barra da Tijuca já tá caindo um molho danado lá. O temporal total na Barra da Tijuca. Um dia muito quente. Estamos no outono, mas vivendo um fim de semana de verão aqui no Rio de Janeiro. Nesse domingo de Páscoa, Flamengo 1, Fluminense 0. 47 no primeiro tempo. Vai se mandando o Paulo César. Houve falta ali do Paulo César. Não pintou aquela plaquinha de acréscimo, né? A pintor de 3 minutos Raul tá me dizendo aqui. Portanto, vamos até os 48. Já estamos em cima da hora. Fábio Baiano. Pode ser o último ataque do primeiro tempo. Aí do Fábio Baiano. Prendendo, soltando. Rodrigo. Atilson pela esquerda. Preferiu descolar ali o cruzamento. A bola foi tirada ali. É apenas tiro de meta. Vamos ver o gol do Olari, o gol do Darcy. Gol de empate na Rua. Luiz Carlos Júnior. A Carlos Germano bateu. Darcy! Gol! Germano falhou, hein, Raul? Foi tarde na bola, né? Foi tarde, foi tarde. Foi tarde, foi tarde. Quando foi, já não adiantava mais. Atrás de causa perdida ali, né? E o Wagner Tardelli encerra o primeiro tempo. O Flamengo 1, subindo esse zero no gramado. O repórter Robert Sander. Bom, evidentemente, o destaque nesse primeiro tempo, o Romário. Vamos chegar até ele. Vamos ouvi-lo. Jogando bem, criando oportunidades. Vamos aproveitar mais na segunda, no segundo tempo. Mario, pro segundo tempo, o que você espera? O Flamengo tá bem? Você acha que é só manter esse ritmo? O Flamengo tá muito bem. Na segunda partida, um gol, dois a mais, há essa possibilidade, porque o Romário sempre a esperança de gols. E o time do Fluminense vai jogar na base do contra-ataque com um jogador a menos, correndo contra o tempo. O desgaste é muito maior com um jogador a menos. E o Fluminense está numa situação muito difícil. Se conseguir reverter a situação, vai ser considerado uma façanha. De qualquer forma, o Fluminense tá aí, tá vivo ainda. É um time muito bem organizado, muito bem distribuído em campo. O Parreira sabe exatamente o que faz e os jogadores obedecem aquilo que foi pré-estabelecido. Portanto, o Fluminense tem ainda uma chance. É remota, mas tem. Mas a coisa está completamente virada pro time do Flamengo. Se o Flamengo deixar escapar essa chance, seria imperdoável. Sérgio. E a chuva vai chegando com cada vez mais forças. Ele viu ali muitas nuvens aqui nos arredores do Maracanã. Vamos ao gramado com o Roberto Sander. Aqui ao lado do técnico, o Carlinhos. Carlinhos, como se utilizar melhor do fato do time estar com um jogador a mais nesse segundo tempo? Olha, fazer o que nós estamos fazendo. Nós estamos chegando, estamos pressionando, estamos entrando pelas laterais, pelo lado que está mais vazio. Quando tiver que sair, o gol sai. Está acontecendo uma reunião ali do trio de arbitragem com os jogadores do meio de campo. E o Carlinhos se referiu ao lado que está mais vazio. É que o lado direito da defesa do Fluminense, onde o Atilson joga com o Rodrigo, o próprio Romário, muitas vezes, e por aqui, o Ian Nilton. Esse é o caminho que nós chamamos a atenção desde o primeiro tempo. E deve continuar assim nesse segundo tempo. Muito bem. A bola vai rolar aqui no Maracanã. Vamos para os 45 minutos finais de até aqui. Flamengo 1, Fluminense 0. Vai autorizar o árbitro Wagner Tardelli. Aplicou cinco cartões amarelos e um vermelho no primeiro tempo. Autoriza Wagner Tardelli. A bola está rolando aqui no Maracanã. Jorge Luiz. Flamengo 1, Fluminense 0. Primeiros movimentos do segundo tempo. Monato. Faz abertura até o Roger. Desce em velocidade o jovem jogador tripolou. Tenta o cruzamento, o primeiro escanteio. Com 22 segundos. É para o Fluminense. Vai cobrar o próprio Roger. Preocupação aí no Klemmer. Bola cruzada na no toque de cabeça. Gol! É do Fluminense Alexandre Lopes. Com 50 segundos no segundo tempo. O cruzamento do Roger. Alexandre Lopes no meio da zaga. Meteu a cabecinha e jogou lá dentro. Saiu pulando igual canguru o Alexandre Lopes. Para você, mentira, foi o Premier. Sozinho, sozinho, sozinho. Emitou ali o coelhinho da Páscoa o Alexandre Lopes. Um gol relâmpago do Fluminense nesse início de partida no segundo tempo. Sozinho, sozinho no meio da zaga Alexandre Lopes. Olha a resposta do Flamengo. Vai chegando aí da Nildo. Cruzamento do Nara. Hilton Cruz pegou um gol para colocar um colorido especial no Fla-Flu, Raul. É, o Fluminense foi buscar logo no início do segundo tempo. É o time valente, um time muito bem posicionado, taticamente. Nós já dissemos isso. Agora, mais uma vez, a zaga, né? Olha a bola de novo. Hilton Cruz. Rodrigo Mendes arriscou de longe. Ele pega firme, a defesa foi muito importante. Voltando ao lance do gol, cobrança de escanteio. Uma bola parada. Não se justifica com uma defesa mal posicionada. Então, não é perseguição, não. É um fato que existe um problema mais grave do time do Flamengo. E isso pode derrubar qualquer time de qualquer competição. Muito aberto ali, a cobrança de escanteio. Alexandre Lopes subiu sozinho, sozinho, para marcar. E foi o terceiro gol do Alexandre Lopes no campeonato, certo? Aí o levário do Sander. Uma bola comprida, o Ayrton Cruz saiu e pegou. Um para o Flamengo, um para o Fluminense. Olha o Roger. Ainda o Roger. Falta. Falta do Fabão. Cartão amarelo para ele. Sexto cartão amarelo aplicado pelo Ayrton. Foi no corpo ali do Roger o Fabão. Jorge Luiz. Roger. Cruzamento da bola veio. Tirada ali pelo Luiz Alberto. Volta Jean-Carlo. Insiste ali o Paulo César. Por baixo o Rodrigo Mendes. E o árbitro atende ali ao aceno do Bandeira. Determinou a bola para o Fluminense. Passamos de três minutos do segundo tempo. Cartão amarelo para o Fabão. Você confirmou. Um para o Flamengo, um para o Fluminense. Lembrando que aos 26 do primeiro tempo, França foi expulso. O Fluminense está jogando com 10. Wagner. Faz a abertura com o Fabio Baiano. Sem marcação. Ele vem para a descida. Agora sim, encosta o Nonato. Ainda o Fabio Baiano. Passa o pé em cima da bola. Toca com o Iranildo. Dividida do Odair. Chega o Wagner. Por baixo. Bem no corte. Bem na para do Jorge Luiz. Veio o Roger no auxílio. Jorge Luiz vem na tabela. Busca a jogada pelo meio. Limpa o lance. Entregou ali para o Odair. Deixou passar até o João Carlos. Tentou o contato com o Roger. Matou no peito. Ele e o Fabão. Fabão usou o braço. O Roger tentou tirar a bola ali, mas tirou com falta. Determinou o Wagner. Entratégio. O hábito determina a posição exata ali de cobrança. O Wagner gira a bola pelo Flamengo. Entregou para o Rodrigo. Lançamento para o Romário totalmente impedido. Torcedor do Flamengo está calado. Torcedor do Fluminense. Agora sim vai fazendo a sua festa nas arquibancadas aqui do Maracanã. Estamos quase com cinco minutos do segundo tempo. Um para o Flamengo, um para o Fluminense. Romário marcou os 39 do primeiro tempo. Aos 50 segundos, Alexandre Lopes marcou de cabeça nesse início de jogo do segundo tempo. Fabão. Fábio Baiano. Wagner. Tivemos o gol pitbull do Romário e o gol coelhinho da Páscoa do Alexandre Lopes. Tullio tomou. O Dair com o Giancarlo. Trabalha o camisa 10 do Flamengo. Tullio. Roger. A bola acabou tocada pelo Jorginho. Vai escapando o Rodrigo. Ainda o Rodrigo. Ele bate bem. Por baixo. Bem ali no corte o Gelson. Giancarlo toca de cabeça. Paulo César na macia. Marcado pelo Atirson. Ele tem dificuldade ali o Paulo César. Junto ali a lateral. Tirou ali bem o Atirson com a jogada. Empurra na frente com o Roger. Vem na descida o time do Fluminense. Tullio domina. Aí do Tullio. Bateu para o gol. A bola sai à direita do Kleber. É apenas tiro de meta para o goleiro do Flamengo. E arregou no primeiro chute do Tullio a gol, né? É verdade. Não apareceu. Jogou bem 5, 10 minutos no primeiro tempo. Bem posicionado. Não teve muita chance. Pelo menos participou do jogo. Depois sumiu. Agora apareceu. Tem muito tempo que você não falava nele, né, Sérgio? É verdade. Atirson. Jogadores do Fluminense. Todos vão sendo chamados ali para o aquecimento. Vão todos ali para trás do gol do Ailton Cruz. Para o trabalho de aquecimento. Portanto, nos dá a impressão que o Parreira vai mexer daqui a pouquinho no time. Vamos ver. Ele já chegou a começar com o número 16 do Roberto Bull. Quer dizer, há essa possibilidade daqui a pouco ele colocar esse jogador em campo. Lançamento pela direita. Um bolão aberto ali até o Paulo César. Ele vai carregando defesa. O Flamengo está aberto. Paulo César limpou a jogada. Pode marcar Paulo César em cima do Luiz Alberto. Tem um clarão do lado direito de ataque do Fluminense e esquerdo defensivo do Flamengo. Rodrigo Mendes. Vai se posicionando o Atirson. Bola atrás com o Wagner. O Fabio Baiano abre os braços para receber. Wagner chutou para o gol. Muito fraquinho, torto. Totalmente fora de sintonia. E olha só de novo a jogada aí do Paulo César. Ailton Cruz. De novo se está revendo por outro ângulo. Chutou em cima ali do Luiz Alberto. Quarto marcou uma falta em cima do Roger. O Fluminense tem pressa na cobrança. Nonato. Um bolão para o Roger. Estava impedido. Wagner. Passamos de sete, quase oito minutos de jogo no segundo tempo. Só que não estava impedido não, é? Nunca, né? O que é isso? Quem marcou foi o Pinar com o Reinaldo Barros. Lá do outro lado. Iranildo. Cruzamento para a área. Romário. E também o Atirson. Os dois impedidos. É, o Romário estava em condição de impedimento mais uma vez. Mas o Romário continua jogando na sobra e no erro do adversário. A defesa do Fluminense se descuida muito desse jogador. Não pode. É preciso ter dois jogadores. Um em cima do Romário e outro na sobra. Porque no mano a mano vai ficar difícil. Muitas vezes você vê o Romário sozinho, sem a marcação de ninguém, né? Isso não pode acontecer. De repente dá a impressão que quem tem 11 jogadores é o time do Fluminense e que o Flamengo está com um jogador a menos. Esse é o grande problema. O Fluminense está inteiro em campo. O Fluminense ainda não demonstra, é claro, estamos no começo do segundo tempo, não demonstra nenhuma falta de condição física. Correndo, solto, muito bem distribuído mais uma vez. E conseguindo assustar o Flamengo nos contra-ataques. Está bem o time do Fluminense. Sai para o jogo de novo o time do Flamengo. O toque ali para o Iranildo. Parece que vem o Caio aí. Sabe o Baiano. Olha o Iranildo. Rachou o lance ali. Olha a sobra do Rodrigo Mendes. O Ártion está parando ali, marcando uma falta. Está sentindo ali o jogador do Fluminense. Se não me engano, também Pimentel, né? Caio conversa com o Carlinhos e o Pimentel já assinou a súmula. Vai sair o Anildo. Exatamente. Entrando o Caio nesse momento, vai sair da dura o Anildo, o número 10. É o jogador mais agressivo. É claro que o Anildo chega à frente, mas não tem o mesmo posicionamento do que o Caio, né? Quer dizer, o jogador, o Flamengo vai jogar mais de cima, pelo menos essa é a intenção do Carlinhos. Jogar mais de cima, fazendo pressão ao time do Fluminense. E apresenta o Pimentel para ganhar a jogada de linha de fundo pelo lado direito. Muitos torcedores que estão sendo levados pelos policiais militares, que fazem um trabalho intensivo e ostensivo aqui embaixo na geral. E agora, assim, a resposta da torcida do Fluminense. 1, 2, 3. O Romário é pique Inês. Que que é isso? Lá saiu o Fábio Baiano. Já saiu. Entrou o Pimentel, o número 15. Alteração dupla que promoveu o Carlinhos. No jogo passado, o Fábio Baiano saiu sentindo a perna. Talvez tenha alguma coisa a ver com isso. Viver até o atrás com o Rodrigo. Wagner perdeu ali. Chegou o Jorginho, foi derrubado. Falta em cima do número 5 do Flamengo. Fábio Baiano. Fabão. Pimentel. Rodrigo. Romário. Leandro topou errado na bola. Já passamos de 11 minutos. Segundo tempo do jogo. Fla-Flu. Um a um aqui no Maracanã. Cartão amarelo pro Atirson, número 6. Sétimo cartão amarelo aplicado pelo Arca. Torcedor do Flamengo que tem um xodó especial com o Caio, né, Raul? É verdade. O torcedor está presente aí. Uma grande oportunidade pra ele jogar um bom futebol. Quer dizer, tem tudo pra acontecer no Maracanã. Quer dizer, o jogador entra entusiasmado tentando sempre acertar, né? E ele tem tudo pra que isso aconteça. Atirson na cobrança do lateral. Um para o Flamengo, um para o Fluminense. Campeonato Carioca 1999 aqui no Premier. Romário marcou os 39 do primeiro tempo. Aos 50 segundos de cabeça, Alexandre Lopes empatou pro Ful. A abertura até Pimentel. Se movimenta o Caio. Marcado ali pelo Jorge Luiz. Toca atrás com o Fabão. Se apresenta o Wagner. De novo o Caio se movimentando pelo Flamengo. Wagner com o braço, com o braço. À frente do árbitro. Outro jogador de destaque também é o Jorge Luiz, desse meio campo. Ele vem fazer a proteção. E é o outro zagalo do Parreira, hein? Ele tá fazendo um campeonato excepcional até agora. Excepcional. Ele é o equilíbrio do time. A abertura até o Monato. Cortou na boa. Por baixo na bola. Sai jogando o Fabão. Wagner encosta com o Pimentel. Luiz Alberto passa meio no fogo ali. Luiz Alberto limpou em cima do Túlio. E deu bronca ali. A Tirso. Saga do Flamengo não tá se entendendo. Pimentel. Bateando feio pela esquerda. Pimentel. Cruzamento tralho é Romário. Tocou com o Leandro. Alexandre Lopes de cabeça. Saiu. Tom Cruz. Ponta de dedo. Tira pra fora. Uma bola atrasada, mas com muito perigo ali pelo Alexandre Lopes. Vamos rever. Olha só. Alexandre tocou na bola. E o Ailton foi lá pra confirmar. É escanteio pela direita pro Flamengo. Você tá revendo pro outro ângulo agora. Bom, o Maré ajeitou. Leandro tocou. Quer dizer, antes do Leandro. Antes do Leandro. Tentou tocar. O Alexandre que tocou de cabeça pra trás. Escanteio cobrado pelo Rodrigo. Olha a bola desviada ali pela zaga. Insiste o Pimentel. Tocou de cabeça o Atilson. Atilson com elegância mata no peito. Na frente com o Leandro. Bom momento pro Leandro. Por baixo ali o Gelson. Leandro. Pela linha de fundo. Ótimo momento pro Flamengo. Aí o Leandro. Tremendo bate-rebate. A bola sobrou pra ele. Pegou muito embaixo da bola. A travada do Gelson ali foi fundamental pra tirar a ação do Leandro. Estamos chegando a 15 minutos no segundo tempo. Cobrança do Ailton Cruz. Através do sistema pay-per-view. Você em todo o Brasil acompanhando as emoções aqui do Maracanã. Campeonato Carioca 1999. Vem de novo o Flamengo Atilson. Tentativa com o Leandro. Se esticou todinho ali o Odair. Que tá fazendo uma partida também muito boa esse meio campo Odair. É do outro lado. É a proteção do outro lado, né? Quer dizer, o jogador também é importante. É o meio campo do Fluminense. Tá segurando o jogo, né? Quer dizer, nem parece que o Fluminense tá jogando com um a menos, né? Não parece, exatamente. Olha o Roger. Vai escapando o Roger. Procura a jogada com tudo. A bola muito na frente. Faz a proteção. O Fabão saiu. O Cleber defendeu. Sai pro jogo. O Flamengo tem pressa. Rodrigo deixou com o Wagner. Romário. Tentou na frente com o Leandro. O Alexandre só proteger. Que que é isso? Falta de entendimento, né? Entre o goleiro e as águas, Alexandre. O Ailton mostrou agora como é que faz com o pé ali pro Alexandre Lopes. Tira dali. O Barreira foi muito inteligente em tirar o Rony naquele momento. Também por causa da condução dele. Mas colocar o garoto Roger que tá atravessando uma boa fase. É, e o Roger, eu quero dizer, tem que aproveitar. Enquanto você vê a marcação de impedimento aí, o Roger tá numa fase excepcional. Entusiasmado, né? Querendo mostrar a serviço. E é um grande momento. E ele entrou e entrou muito bem no jogo. Aliás, todo o Fluminense joga uma boa partida, né? Individualmente falando e na forma de conjunto também. Muito bem acertado pelo Barreira. Roger volta atrás com o Paulo César. A inversão de jogo é até o Nonato. Vem o Fluminense. Roger. É lateral pro Fluminense. Estamos com 17 minutos do segundo tempo. Flamengo, um, Fluminense e também um. E você em todo o Brasil acompanhando pelo Premier. Falta. Em cima do Nonato. É na lateral da grande área o Carlinhos. Fica ali na bronca, olha pro banco, balança a cabeça de forma negativa. Cara, é um lance desnecessário, uma falta desnecessária. Tem dois jogadores do Flamengo em cima de um no Fluminense com a bola praticamente perdida. Quer dizer, cria uma situação contrária a seu time, colocando o resultado em risco, né? Olha aí. Uma chance excepcional. Vai o Nonato pra cobrança. Expectativa do Maracanã. Autoriza o Arco pra cobrança pro Fluminense. Tranquilidade total ali pro Klemmer. Rapidinho ele sai jogando com o Rodrigo. Caduro toma a bola dele no Odair. Olha o lançamento na frente e Klemmer pegou. Pimentel. Caio. Veluzatti com o Leandro. Girou no meio pro Caio. Na dividida, na bola. Saiu jogando o Alexandre Lopes. Odair. Chegou rachando ali por baixo, de qualquer maneira, o jogador no Flamengo é o Jorginho. Faz o giro com o Wagner. Pimentel. De novo o Jorginho. Wagner tá pela direita. Pela esquerda ele prefere o Rodrigo Mendes. O passe muito comprido. O Rodrigo se esforça pra evitar saída. Volta atrás com o Luiz Alberto. De prima com o Pimentel. Confirmando o laria. Um Vasco também. Um jogo já encerrado na Rua Bariri. Olha o Wagner por baixo. O corte do Lonato. Friburguense 3 e Itaperuna 0. Ontem tivemos Botafogo 2, Bangu 1, Americano 2, Madureira 1. E estamos aguardando o resultado do Flamengo e Fluminense para o complemento da sétima rodada. Confirmando em Itaperuna. O Itaperuna caiu de 4 para o Friburguense. 4 a 0. E não 3 como anunciamos. Agora a coordenação nos traz a informação. 4 para o Friburguense e 0 para o Itaperuna. Friburguense e 0 para o Friburguense e 0 para o Friburguense e 0 para o Itaperuna. Os jogadores do futebol continuam se aquecendo atrás do gol do Ailton Cruz. Olha o Roger. Grande jogada no jogo rápido. O Roger passou pelo Jorginho. Invadiu a área. Aí o Roger cortou para o meio. O Roger. O torcedor pediu o pênalti. Deu a impressão do Roger ter se atropelado na área. Veio o Flamengo. Caio. Romário impedido. Olha o lance interior, Sérgio. Eu tive a impressão que ele forçou a passagem. Quer dizer, eu ouviu o choque e tal. De qualquer forma, não vi nada. Você vê o replay. Parece que o Jorginho ali... É, foi um choque, né? Então, de qualquer forma, você viu aí mais uma vez o Romário em condição de impedimento. Mas sempre sozinho. Numa bola dessa, o assistente não dá. Ou ele não encontra impedimento. E o Flamengo tem aí sua grande chance. Agora, o Fluminense muito bem ainda. Olha de novo o Fluminense com o Roger. Túlio está na área. Pode sair o segundo. Olha o Túlio. Vai marcar. Tocou. Clemer sensacional. Clemer impede o gol da virada do Fluminense. Túlio perdeu uma chance de ouro contra o Clemer. Aos 21 minutos. Olha a resposta do Flamengo com o Caio. Isso é gol para não se perder no Flófilo, né, Raul? É, tocou muito fraquinho, né? Tocou colocado. Se fez aí o de primeira, meio displicente aí. Dava até para dominar a bola. Ele estava completamente solto, né? Quer dizer, foi displicente. Tentou colocar muito fraco. Deu chance do Clemer chegar fechando o ângulo. Evitando uma situação difícil para o time do Flamengo. Tomando o segundo gol. O Fluminense jogando muito bem. Como está jogando. Muito bem posicionado em campo. O Flamengo que já está se desesperando. Certamente encontraria uma situação muito mais difícil ainda. Não joga bem o Flamengo. Já passamos de 21 minutos aqui no Maracanã. Está sendo atendido o Jorge Luiz. Segundo tempo o Flamengo. Um Fluminense também. Levantou-se o Jorge Luiz. É escanteio para o Flamengo pela direita. Vai para a cobrança o Rodrigo Mendes. A cobrança do Rodrigo. Saiu o Ailton Cruz de soco. Jorge Luiz vem na sobra. Ainda o Rodrigo limpou. Bateu para o gol. Segundo chute completamente torto ali do Rodrigo. Vai se mandando o Fluminense no contra-ataque. O lançamento ficou ali no Jorginho. Wagner. O Caio pela direita preferiu a abertura com o Romário pela esquerda. Sozinho o Romário. Está sozinho o Romário. Vai para a área. Grande lançamento. Está impedido o Rodrigo. Está impedido o Rodrigo. O Flamengo tem ainda grandes chances de colocar o placar na frente. Porque o Romário sempre está sozinho. Não existe a preocupação do tipo de Fluminense. Esse talvez seja o único defeito do tipo de Fluminense. Quer dizer, não dá a devida importância ao posicionamento do Romário. Que geralmente está sozinho. Ou quando está marcado tem apenas um. Não existe jogador de sobra. E o baixinho não dá para deixar sozinho. Porque ele pode resolver a partida a qualquer momento. Essa é a única possibilidade do Flamengo conseguir o seu segundo gol aí. Roberto Brum, hein, Osander? Exatamente. Já começou com o Barreiros. Está ali assinando a súmula. Roberto Brum. 2016. Daqui a pouco do Fluminense. E parece que vai sair o Giancarlo. Eu acho que deve ser o Giancarlo. Porque está muito cansado o Giancarlo. Ele não está produzindo mais. Vamos ver. Vamos aguardar. Wagner. Caio toca para trás. Rodrigo faz a abertura. Atilson recebe. O cruzamento na área. Tentativa do Flamengo. Bola tirada ali pelo Alexandre Lopes. Está sentindo o Alexandre Lopes, hein? Bola volta com o Rodrigo. E é ele mesmo. Número 10 que vai sair. Olha o Alexandre como é que está sentindo. Olha a chegada do Caio. Prensado com o Roger. Giancarlo. Giancarlo vai deixando o gramado. E vai entrando Roberto Brum. Segunda alteração que faz o Barreira. Duas alterações também já fez o Carlinhos. O Alexandre Lopes está sentindo muito ali dentro da pequena área. E ele estava fora de campo. Você viu na imagem. Ele voltou para dentro de campo para cair. E para parar um pouquinho o jogo. E o número 14, Emerson. Já está aqui aquecendo. Se realmente o Alexandre não tiver condições, ele entra no lugar dele. Já passamos de 24. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Premier no Campeonato Carioca. Fiat Maré. O carro do ano 99. Está aí o Romário esboçando um sorriso. Através do sistema Pay Per View, você está acompanhando as emoções do Campeonato Carioca. Dá até a impressão que está sentindo o câimbro do Alexandre Lopes. Ele está sentindo ali a batata na perna. Olha o cruzamento para a área. E aí o Tom Cruise de soco. E o árbitro marcou falta em cima do goleiro que colou. Está caído agora o Ailton Cruise. É muito cedo para começar a atrasar, ganhar tempo. Porque, na verdade, o Flamengo pressiona. Mas jogando sem inteligência, colocando a bola aérea, que às vezes na base do desespero. O Fluminense não. O Fluminense está muito bem. É claro que tem ainda um jogador a menos. Isso pode fazer alguma diferença. Dá para os 40 minutos, 35 minutos, por aí. Mas o Fluminense não deveria parar o jogo. Está muito bem na partida. Ele tem possibilidade, inclusive, de vencer o jogo. Por incrível que pareça, com o jogador a menos. Aí era a câimbra mesmo que estava sentindo o Alexandre Lopes, que já está recuperado. Já vai voltar. Ele foi até o Parreira ali para conversar, mas vai voltar para o Gramata. Pede autorização para o Acto a retornar. Já está autorizado. O goleiro Ailton Cruise também já está recuperado. Está vendo aí o Pimentel. Passamos de 26. No caso dessa caída do goleiro do Fluminense, foi mais para dar tempo do retorno do zagueiro, evidentemente. Perfeito. Dessas artimanhas, o Raul conhece bem, né, Raul? De vez em quando é necessário. É verdade. Jorge Luiz protegeu ali. Com o corpo a bola saiu. E o lateral é para a equipe tricolor. Não, não. Para a equipe do Flamengo. Mas Luiz não se entendeu ali. Rodrigo. Na frente, a bola com o Leandro. Chegou o Alexandre e tocou por baixo na bola. Jogada limpa. Jorge Luiz. Entrega até o Roger. Pimentel briga pela bola. O Roger também. Pimentel toma a frente dele. O Fabão está ali. Fábio apoiou uma falta do Fabão em cima do Roger. Não me deu a impressão de ter acontecido. Falta, mas o Abdo estava próximo do lance. É, puxou ali pela camisa o Fabão, né? Nonato. Roger. Falta. Impressionante, né? Quer dizer, ele vai longe. E o Fabão já tem amarelo, hein? É, você vê aí que o jogador já vem no corpo do aniversário. Olha lá. A bola já estava longe, a um metro. Para amarelo a falta, né? Claro, evidentemente que é. Agora a falta de recurso também, né? O jogador do Flamengo é impressionante. 27 minutos e meio. Recurso técnico. O recurso da falta ele tem. Bola tocada pelo Caio. Muito comprida. Está chegando o Paulo César na cobertura. Prefere jogar de qualquer maneira a bola para frente. Está chegando o Fluminense, o Roberto Brum ali na marcação do Romário. Aí do Romário tentou enfiar da de bola. O Leandro impedido. A defesa do Fluminense, ela se organiza bem na jogada de impedimento. Ela sai bem. Muito bem. Ela fez uma... O lance foi bem consciente, né? Você viu deixar o jogador do Flamengo em condição de impedimento, né? Agora, muito bem posicionado. É bem treinado pelo Parreira, seu jogador. Muito bem treinado e muito bem executado. O time está muito bem postado em campo. Comete poucos erros. É impossível não cometer erros. Mas, de qualquer forma, erra muito pouco o time do Parreira. É uma falta favorável ao Flamengo na metade do campo do Fluminense. O Romário ajeitou. Cobrou curtinho o Romário. Rodrigo. Terceira bola que o Rodrigo atira em direção ao gol. Completamente equivocado. Mas, na base do desespero, cabeça baixa. Atirando de fora da área. Parece que não confia muito no Ailton Cruz. É apenas tiro de meta para o Fluminense. O Vasco empatou, golaria 1x1. Itaperu na 0, o Friburguense 4. Ontem, Botafogo 2, Bangu 1. Americano 2, Madureira 1. Resultados do Campeonato Carioca. Sétima rodada, 1999. Leandro. Faz abertura até o Camisa 7, Rodrigo. Cruzamento, Leandro raspou de cabeça. Romário tentou. Olha o Nonato chegando ali junto. Romário tomando a frente dele. A volta com o Pimentel. Está na área ali um pouco. O pé esquerdo bateu. O Pimentel rasteira. E a bola vai saindo. Chegou o Roberto Bruno para conferir. Mas o último toque foi ali do Gelson. Por isso, escanteio para o Flamengo. O Senão fica agitado aqui no Maracanã. Estamos quase com 30 minutos do segundo tempo. Cobrança descanteia. Bola tocada de cabeça. Bola sai à esquerda do Ailton Cruz. Uma boa chance. O Ailton reclama ali com a zaga. Vamos ver de novo. A cobrança e o toque de cabeça do Leandro. Mas essa bola foi muito próxima. A cabeçada do Leandro foi realmente muito próxima do gol do Fluminense. Aí o Tocunos bate o tiro de meta. Mas passamos de 30 minutos. Flamengo 1, Fluminense 1. Aqui no Maracanã, segundo tempo. Leandro. Caio. Roberto Bruno na marcação. Wagner. Chega para o Jorge Luiz no auxílio. O Dair também encosta. A abertura do Atilson é para o Rodrigo Mendes. Olha a bola do Flamengo. Tirada ali pelo Gelson. Na zaga, Luiz Alberto. A essa altura o Fluminense está todo fechado no seu campo. Pimentel. Até o Túlio está ali na intermediária. Chute do Atilson. O Parreira preocupado com essa pressão do Flamengo. Faz o movimento de braço pedindo para o time sair um pouco. Para não ficar encurralado ali na mercê da pressão do Flamengo. É o detalhe do Roberto Sander. Pimentel. O torcedor sente o momento e vai empurrando o Flamengo. Lançamento na frente. Olha a furada do Gelson. Leandro dominou. Pode marcar. Tirou. Aí o Tom Cruise. Olha o Leandro de novo no cruzamento. Para o Romário de cabeça para fora. Teve uma chance espetacular o Leandro. numa falha incrível do Gelson. Raul. É impressionante. O Alexandre está sentindo câimbras mesmo. Mais uma vez. Agora uma grande oportunidade. O Romário completamente sozinho. Quer dizer, perdeu o tempo de chegada da bola. Acabou cabeceando muito alto. E o goleiro também do Fluminense. Foi uma defesa importantíssima. Queima a roupa. Muito bem posicionado. Muito bem colocado o campo. Agora o Fluminense é sintomático. Jogar com o Flamengo. No Maracanã. Casa cheia. Por exemplo, 80% do Maracanã é Flamengo. Talvez um pouquinho mais. Isso é a tendência normal. Você não consegue evitar. Você vem defender um placar. Que é como se fosse uma vitória. Isso acontece. Tirando o Fluminense atrás. Se protegendo. É difícil tirar o Fluminense atrás. Um homem a menos. Um gol atrás. Para o Fluminense está sendo uma vitória esse placar. É claro. Olha o Leandro. Tirou a bola em cima ali do Gelson. Saiu jogando bem agora. O Gelson com muita categoria. Tentou o Túlio. Jorginho interceptou. Se apresentou o Rodrigo. Bola tocada pelo meio. A Tirson. Paulo César. Faz um giro para um lado. Gira para o outro. Sai jogando de pico para frente. Tem ninguém ali. O Parreira está, como o Sander informou. Com o braço pedido que o time avance um pouco mais. E já passamos de 33 minutos. Guarani 3 a 2 no Rio Branco. Resultados finais do Campeonato Paulista. Corinthians 2. Português a 4. Também resultado final. O Corinthians amargando mais uma derrota. Meio de semana perdeu para o Palmeiras 3 a 1. E agora perde para a Portuguesa do Zagalo por 4 a 2. O Evaristo nessa altura deve estar balançando lá no Parque São Jorge. Se é que já não foi embora, né? Se é que já não decolou. O Sander corinthiano deve estar uma fera com o time. Aqui o Flamengo e o Fluminense. O Ano Wagner empurrou com o Pimentel na área. Ótima bola por baixo tocada pelo Alexandre Lopes. Está fazendo uma partida impecável o zagueiro do furo. Olha a preocupação aí do Parreira. Tem muita reclamação aqui nessa bola que visivelmente ultrapassou aqui a linha. Seria lateral a favor do Fluminense. Essa carreira mesmo reclamando muito aqui com o Bandeirinho. Rodrigo Mendes para a cobrança do escanteio pela direita. 34 de jogo. Um Flamengo, um Fluminense aqui no Maracanã. Rodrigo Mendes. A bola veio muito aberta. O Odair acabou tentando tocar a bola. Não conseguiu. Olha o cruzamento. Saiu. Premier no Campeonato Carioca. Real Master do Banco Real. Isso é importante. Vai sair jogando aí o Tom Cruise. Vai sair jogando aí o Tom Cruise. Olha o Pimentel. Nonato. Vai levar cartão amarelo. Oitavo cartão amarelo. Oito cartões amarelos e um vermelho. Até agora aplicados pelo Arco. Atirso. 35 de jogo. Rodrigo Mendes. Tocou de cabeça para ninguém. Dá a impressão que o Rodrigo Mendes está cansado. Ele já está querendo se livrar da bola. Ele tentou de todas as maneiras. Foi o jogador que mais finalizou aí no time do Flamengo. Mas sempre muito torto. Por cima. Muito afobado. Tem que colocar mais a bola no chão. Tentar organizar os lances. As jogadas. Não. Ele está na base do desespero. Chutando de qualquer maneira. Cabeceando de qualquer maneira. O time do Flamengo totalmente errado no campo. Do outro lado o Fluminense. Ainda mais bem organizado. Mais bem distribuído. Jogando conscientemente. Sofrendo uma pressão. Mas que é uma pressão do desespero. Não da técnica. Não do bom futebol. E o Flamengo de novo com o Wagner. Leandro. O jogo passou a ser ataque contra a defesa. O ataque do Flamengo contra a defesa do Fluminense. Tirou o Gelson. Tirou no chutão. Roger encosta na marcação. Fabão toca com o Luiz Alberto. De forma rasteira. Ele aciona lá pela esquerda. A chegada do Rodrigo. Está deixando o Atilson passar. Em cruzamento para a área. Aí o Toculo só olhou. Orientou o posicionamento. Nonato vem pela lateral esquerda. Marcado pelo Caio. Romário também está por ali. O Nonato fez o giro. Descarregou pelo meio. Roger tocou de cabeça. Era o Túlio por ali. Insiste ali o Luiz Alberto. Rodrigo Mendes. O que é isso? Fabão. Virou pelada ali no meio. Caio. Alexandre. O retorno com o Ailton Cruz. Pelada mal jogada. Porque é pelada bem jogada. Até que é uma boa. Subiu o Roger. Empurrado ali pelo Fabão. Pimentel. Caio. Nonato tomou a frente dele. O Caio também. Acabou perdendo bola. Acabou comentando falta. Roger. Dribla também ali. O Wagner Tardelli. Roberto Brum. O Daí. Sai da marcação do Jorginho. Toca com o Paulo César. O Fluminense tenta se organizar. Pelo menos 10 minutos. Uma pressão da área no Flamengo. Agora é Roberto Brum chegando. Estava impedido ali. O Roger inteligente. Ele prendeu. Tocou com o Paulo César. Cruzamento vem para a área. Olha a chegada do Túlio. Tirou a zaga do Flamengo. Olha o Romário se mandando. A bola é para ele. Veio o baixinho pela esquerda. Está na área. No mano a mano com o Gelson. Aí no Romário. Prendeu. Rolou no meio. A chegada do Caio. Pode bater para o gol. Mas tudo bem. Sabe ali. Olha o Chão do Lopes. E a bola vai saindo pela linha de lateral. Que partidaço faz o zagueiro Alexandre Lopes. E de novo ele está caído ali. Já vai se levantando. O lateral já cobrado. Pimentel. Bola erguida na área. Quem subiu para tirar foi o Roberto Brum. Paulo César contra o Romário. Toca aqui na frente com o Túlio. Ele o protege. Chama ali a falta. O Cura joga agora na frente para ninguém. E apenas lateral para o Flamengo. No seu próprio campo. E o Alexandre caiu de novo ali na área. São câimbras ali. Ele está sentindo câimbras. E o Emerson foi chamado agora pelo Parreira. O Ártaro não deu ali a parada de jogo. E o Alexandre saiu do Bramado. Olha o Caio. A bola chegou para o Roberto Brum. Com o Roger. Em contra-ataque do Fluminense. O Roger prende. Ele contra três jogadores do Flamengo. Agora o Túlio vai chegando. Aí no Roger. Saiu da vacaça do Jorginho. Falta do Jorginho. Falta no Roger. Não vai dar mais para o Alexandre. Vai vir o Emerson para o lugar dele. Emerson número 14. É isso mesmo. Número 14. Emerson. Saindo o Alexandre Lopes. Está ali atrás do gol. Sendo atendido. Realmente não tem mais condições de jogo. Marcou o gol. E foi um lião na defesa tricolor do Alexandre Lopes. Hoje talvez com a sua melhor atuação. Com a camisa tricolor. O Emerson entrou. E nem tinha ainda recebido autorização do árbitro. O Bandeira e o juiz regatriz ficaram ali. Chamando a atenção do árbitro. O Alexandre já troquiu. O Emerson já estava no gramado. Jorge! Jorge! Aqui, aqui, aqui. Dois para a doa. E o Fluminense pela direita. Olha a jogada de Ledefú do cruzamento. Chegando por ali o Fabão. Já passamos de 40 minutos aqui no Maracanã. Flamengo 1, Fluminense também 1 segundo tempo. Vamos entrando nos 5 minutos. Final de jogo. Romário. Não houve nada. Lançamento na frente. Roger. Roger sozinho tentou fazer a jogada individual. Acabou sendo... Tomada a bola dele. Caio. Tranquilidade total para o Euton Grosso. O Flamengo está desarrumado. E o Fluminense está só aguardando o fim de jogo. Parece que é isso que o Fluminense quer. Esse empate está de bom tamanho para o Parreira e para o seu time. O Raul. É, está deixando assim porque foi realmente... O Fluminense fez até agora uma partida quase perfeita, né? Sempre nas mãos do Parreira. O time não perdeu o controle do jogo durante todo o tempo. Agora o Flamengo continua errando muito no meio campo. Não há ninguém na armação. A não ser quando o Romário se retrai um pouco. Vem aqui para trás, consegue executar algum lance, outro importante. Mas o meio campo do Flamengo, todos os jogadores que atuam nesse meio campo não conseguem criar uma situação. Fica muito difícil jogar dessa maneira. Tem um miolo de zaga sofrível, ruim. Um meio campo que não cria absolutamente nada. Então pouco adianta o Romário lá. De vez em quando, claro, resolve. Mas se tivesse um meio campo que funcionasse mais, que produzisse mais, o Flamengo não teria tantos problemas como teve hoje. Você viu o desespero agora. O Leandro batendo lateral, né? Centroavante não pode bater lateral, né? Olha o lançamento para o Fluminense. A bola é comprida. A tentativa do Túlio deixou correr um pouquinho a bola ali. Túlio fez uma boa partida contra o Itaperuna, mas hoje não disse a que veio e perdeu um gol que podia ser o gol da vitória do Tricolor. Avaçamos de 42. Wagner. Roberto Brum fez o corte. Giorgio Luiz. Monato. O que mais me deu prazer de ver nessa partida, Raul, foi que o time do Fluminense não sentiu em absoluto a perda no França, jogando com 10, mas parece que está até jogando com 11, né? É verdade. O França, claro, foi um prejuízo. De qualquer forma, você perder um jogador, causa um certo prejuízo. Mas o Fluminense, o Fluminense de hoje, se comportou tão bem, que de vez em quando ele tem a impressão que o Fluminense está com 11 jogadores. Nós já dissemos isso aqui durante o jogo. O Fluminense muito bem, eu vou assistir mais uma vez, muito bem posicionado, tranquilo. Quer dizer, é um time consciente do que faz. Em nenhum momento eu estou em desespero. Olha o Nonato. Ele vai se mandando, 43 jogados. Olha o cruzamento pra área. Passando ali pelo Túlio. Era o Atilson na marcação. Saga do Flamengo, estava totalmente longe do lance. Caio. Um para o Flamengo, um para o Fluminense. Campeonato Carioca 1999. Jorginho. 43 minutos e meio. Muita gente já está tomando o caminho de casa. Jorge Luiz. Faz o corte. Pimentel. Roger empurrou o Pimentel. Dominou. O que é isso? Pimentel deu de graça para o Jorge Luiz. Roger. O Túlio não corre, não acompanha mais. Vai se mandando o Roger. Agora tocando com o Túlio. Não tem para quem servir o Túlio. Prefere atrás. Chegada do Odair. Paulo César descia por ali. Wagner. Alberto Brum. Quase que arrancou a camisa do Wagner. Vai levar um amarelo. É o mono cartão amarelo. Isso tudo porque o Túlio não viu bem o jogo. Fez o passe para o meio do campo, onde havia a marcação do time Flamengo. E do lado direito entramos dois companheiros vazios. No vazio. Não está vendo o jogo também o Túlio. Pimentel. Chega ali em costa o Roberto Brum. Todo o time do Fluminense. Da sua intermediária para trás. Três minutos o tempo de acréscimo. Matilson bateu para o gol. E a bola sai à esquerda do Ayrton Cruz. Uma defesa incrível do goleiro do Fluminense. Ponta de dedo. Deu uma bola que tinha endereço certo chutada pelo Atiço. Ele está revendo. Que defesaço do Ayrton Cruz. Ele também é muito alto. O que facilita. A altura e o tamanho é fundamental na posição. Cartão amarelo para o Roberto Brum. Cobrança do Rodrigo Mendes. Nem escanteio. Cobrou foi um tiro de meta. Impressionante. Ele não foi o primeiro. Todas as cobranças. Bolas paradas. Um escanteio. Uma falta. Ela nunca saiu correta. O passe saiu errado. Foi um dos piores jogos que eu vi o Flamengo fazer. É difícil. Até ganharam o jogo. De repente o Romário pega uma bola e acaba o Flamengo ganhando a partida. Mas de qualquer forma jogou muito mal o time do Flamengo. E o Fluminense teve um comportamento excepcional até agora. Já passamos de 45. Estamos agora nos 3 minutos de acréscimo. Campeonato Carioca. Aqui pelo Premier. Você em todo o Brasil acompanhando com as imagens do Baracanã. Flamengo. Um Fluminense também. Rodrigo Mendes. Acabou, acabou. Torcedor do Flamengo que estava indo para o próprio time agora. Wagner. Bola foi tomada do Wagner pelo Roberto Brum. Roger. Arriscou de longe o Roger. Olha o câmera de pontadinha do Roger. Quase marca um gol. Um tológico aqui no Baracanã. Quase marca um golaço, Roger. Agora o torcedor do Flamengo já faz fila para ir embora. Você vê, é impressionante. Quer dizer, o jogador que está vendo o jogo, que está participando, que está ligado na partida. Tem que sair uma bola aqui na intermediária. Já viu que o goleiro estava adiantado. Executa a finalização. Muito bem executado. E obriga. O goleiro do Flamengo fazer uma defesa impressionante. Do meio do campo. O Fluminense, quer dizer, é até injusto o placar com o Fluminense. A gente pode dizer isso. Vai o Roger para a cobrança do escanteio com 46 de jogo. Preocupação do Klemer. Quase que o Roger faz um golaço daqueles estragos. Olha o chute. Bola que está voltando de novo com o Roger. Ele domina. Tentou ali. A bola já estava paralisada pelo óbito. Marcando o impedimento do ataque. Tentou logo. Passamos a para de 47. Estamos no último minuto do tempo de acréscimo. Torcedor do Fluminense bate palma. Do Flamengo vai ao time. E o Vasco está agradecendo a isso tudo. Porque empatou o colarinho. Ou seja, o campeão continua na mesma. O Flamengo vai 19. O Vasco com 19. O Fluminense vai 16. Continuam 3 pontos à frente. Vasco e Flamengo do Fluminense. Olha o Wagner. Vamos ver, né? Ainda tem jogo. Leandro. Cruzamento para a área do Romário. Chelsea tirou de cabeça. Escanteio pela esquerda. Pode ser a última chance do Flamengo. Chegou a Thirson. Passa pelo primeiro. Ainda o Thirson. Está enrolado ali o Thirson. Monato no auxílio ali pela direita. Jorginho se apresenta na recuperação de bola pelo Flamengo. A bola vai pela linha de lateral. Já passamos de 48. Estamos aguardando o Wagner Tartelli encerrar o jogo aqui no Maracanã. Flamengo 1, Fluminense também. Vai pedir a bola. Fim de papo aqui no Maracanã. Flamengo 1, Fluminense também. No campo, o repórter é Roberto Sander. Ok, Sérgio. O final de jogo. O Fluminense chega a 16 pontos. O Flamengo com 19 pontos agora ao lado do Vasco. Vamos ouvir aqui o Roger. Aqui no finalzinho do jogo, Roger, quase fez um golaço ali que decidiu o jogo de uma forma maravilhosa. Ah, eu tentei o chute, claro, não estava adiantado. Aí, ele deu muita sorte. O meu resultado foi bom, a gente jogou o tempo todo com menos um. Valeu o empate. Roger, você na última partida teve uma participação muito boa. E agora, Roger, ele conversando aqui com o Luis Alberto, teve uma partida muito boa na última partida. Entrou no sufoco, no lugar do Rony e conseguiu fazer uma grande partida. Tchau.